E vamos lá, mais uma arma da minha coleção, essa aqui é uma arma usada pelo Exército Brasileiro, é isso aí galera, tem um Bzinho aqui de Brasil, é 765 Luger, ou 765 Parabellum, ou 30 Luger, vindo o que você quiser falar, ela é uma Luger, como vocês estão vendo aqui, o cano é um pouquinho mais fino do que a P08, porque ela foi encomendada em 1906, que foi o calibre original da Luger, o 30 Luger, aqui tem o símbolo da DWM, ela opera dessa forma aqui, deixa eu tirar o carregador, se ela não vai, e aí você dá o disparo assim, está descarregado, eu já chequei, estava descarregada antes, tem uma trava de empunhadura, já fiz o review dessa arma muitos anos atrás, mas é uma curiosidade, que foram feitas 5 mil para o Exército Brasileiro, se bobear ainda tem algumas aí, aqui tem de vez em quando aparece alguma para vender, e é muito legal.